Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com o molde da apostila Flores e Folhas. Se você quer adquirir apenas o molde para esse passo a passo de hoje, eu vou deixar o link aqui que eu preparei a lista de materiais com os moldes desse passo a passo, tá? É uma folha exclusiva para você que quer adquirir apenas o molde do vídeo de hoje, tá? E quem quiser adquirir a apostila Flores e Folhas, também é possível, eu vou deixar o link. Observa que é muito fácil, já está aí bem adiantado, eu estou utilizando retalhos de materiais que eu já tinha aqui e você pode fazer com EVA também, mas com o feltro é mais fácil e fica até mais elegante, né? Fica até mais bonito. E cola bem as bordas aí do rostinho da bonequinha, que é para deixar o acabamento bem bonito, tá? Estou fazendo aí uns detalhes finais e já está quase pronto. Você pode aplicar aí a maquiagem, né? Para dar um charme especial aí. Se quiser fazer outros detalhes, eu deixei assim bem simplesinho mesmo para não ter desculpa, né? Quem é iniciante vai ter facilidade para fazer essa arte de hoje. Então, ó, vou deixar o link da apostila aqui na descrição e também vou deixar o link para você adquirir apenas o molde do vídeo de hoje, que vem com a lista de materiais, tá? E aí você escolhe a apostila ou o molde exclusivo com lista de materiais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!